Meu nome é Felipe Viana, eu sou estudante de Geografia, integrante do Instituto É Consciência, que através de uma parceria com amigos da Terra e o Catarse, elaborou um vídeo sobre a zona rural de Porto Alegre e essa disputa territorial. O Instituto É Consciência é uma ONG local, que foi fundada justamente para estar atuando nesse território, que está numa grande disputa, especulação imobiliária, versus produção primária, produção agroecológica. Sou o Jefferson, do coletivo Catarse, fomos convidados pelo Amigos da Terra e pelo Instituto É Consciência para realizar esse trabalho de registro dessa história que conta um pouco para o Porto Alegrense e agora para o povo brasileiro, dessa zona rural de Porto Alegre. A gente procurou a Catarse para estar elaborando esse vídeo, justamente para estar mostrando a nossa versão do que está acontecendo lá, que é justamente os impactos desse dito progresso que eles trazem para as comunidades locais. Hoje, Porto Alegre vive um momento para a nossa entidade, eu acho que para todo porto-alegrense, um momento muito importante, que é estar se discutindo a volta da zona rural em Porto Alegre e esse vídeo foi muito importante para estar mostrando realmente o que é essa zona rural, o que é essa, apesar dela formalmente não existir, legalmente não existir, ela de fato existe e o que ela está sofrendo, e o que realmente essa gravação da zona rural pode estar trazendo de benefício. Então, acho que o vídeo serviu sim, num momento muito importante, em dezembro nós tivemos uma audiência pública e o trailer do vídeo foi passado nessa audiência pública, o vídeo realmente fez a diferença nesse momento de discussão, eu acho que o vídeo conseguiu dar esse recado, que a zona rural tem essa importância e que esse dito progresso em cima da região, ele não contempla todos. Para nós que militamos na comunicação e nos movimentos sociais, desde a fundação do coletivo há mais de 10 anos, também foi um mergulho numa zona rural da cidade que conhecíamos superficialmente, então foi muito interessante descobrir, por exemplo, cachoeira dentro da cidade, a gente sabe, conhece, sabe que Porto Alegre ainda tem nesse cinturão verde, uma área de mata importante, mas não sabia exatamente essa dimensão que a gente pôde conhecer através do vídeo, mata atlântica dentro da cidade, macaco dentro da cidade, muitas pessoas não conhecem essa realidade, não sabem que a gente tem esses recursos naturais dentro de uma cidade, capital do estado do Rio Grande do Sul. Um outro detalhe que muita gente desconhece sobre a nossa cidade, as pessoas que vivem aqui, é que boa parte dos alimentos, dos hortifruti grangeiros que são consumidos na cidade, vem dessa zona rural, que tem então uma produção agroecológica muito importante. Então a gente espera que o vídeo também possa, assim como foi para nós uma descoberta, e de certa forma para muitas pessoas aqui localmente, que ele possa também levar alguma informação e alguma reflexão importante para os nossos espectadores.